Música Tem uma coisa muito triste, tem uma infiltração no nosso banheiro, tá? Vamos mostrar a imagem do banheiro, por favor, gente? Tá, e tem uma infiltração, tá no nosso banheiro, a gente pedia pra vocês, por favor, fazerem doações pra gente, tá? Aqui no endereço que tá na sua tela, você faz a doação, diz que 0800 mil para doar mil reais, 0800 2.500 para doar 2.500 reais, ou 0800 6969 para bater um papinho com quiabo, uma safadeza, né? É, aliás, eu queria aproveitar e pedir também uma grana aí, porque eu tô precisando fazer uma operação aí. Pra quê? Fimose. Por que fimose? Ah, tem que operar a fimose, a galera podia ajudar a bancar aí, opa. Que coisa baixa, né? Realmente é impressionante o ponto que nós chegamos. Pô, tem um produto legal, porque ele te afina o violão, né? Legal? Aquele afinito. Ah, afinito, afinito, ele é bom, ó, tem aqui nesse violão aqui, ó. Eu não preciso, né? Mas eu tenho um ouvido biórico. Ouvido biórico. Eu tenho ouvido biórico, eu tenho muitas garotas. Bom, um abraço pra Mônica Levinsky, né? Tudo a ver com isso. Work is for suckers. Work is for suckers, né? Não é? Foi uma que caiu de boca no trombone, não é? No charuto, mas não tragou, isso é muito importante. Tanto não tragou que o seu vestido trazia vestígios, enfim. Esse programa é censura livre. Vamos pular para outro assunto. Hum, hum, não é? Outro e-mail interessantíssimo é da Angela Pires, que fala o seguinte. Marcelo, queria fazer uma sugestão. Já que vocês falaram sobre as praias do Rio, agora é a vez de São Paulo, né? Afinal, não é só o Rio que tem praias. Pois então, vamos falar das praias de São Paulo, começando pelo Rio de Getê. Vamos ver na tela aí? Ah, já tem altos mergulhos lá, viu, rapaz? Essa praia é super movimentada, tá sendo super concorrida. Altos mergulhos, lá. Segunda praia de São Paulo, vamos lá, Represa Billings. Ou Represa de Guarapiranga, não sei. Boa, ali, pô, rala, rala, rala um slurso de água ali, irado, rapaz. Só não rola muita onda nessa praia, né? Terceira praia de Sampa é Enchente do Rio Pirajussara. Tá aí pra você. Caramba, legal. Isso aí é bacana. É o pessoal praticando um remo, fazendo uma coisa bacana. E a quarta e última praia do Paulista é a Rua Frecaneca. Que tá aí a Rua Frecaneca, não é? A Rua Frecaneca. Porque é uma estrada das lágrimas, né? Que cá é praia. Bom, tá aí, obrigado. A Ângela Pires pelo e-mail, tá tudo esclarecido aí. Eu lembro dele. E aquelas moleques por lá na piscina, tiraram a roupa por lá na piscina? Não, não, não. E aquelas moleques que acharam que... Acharam que estavam comprando a bicicleta. Ah, é? Que alcoo de cozinha. Que loucura, rapaz. Muito engraçado. Esse meu artista que é uma loucura, viu? Acharam que era água perrier, a gente pegava aquela água, balançava assim, ficava umas bolinhas. Mas é tão difícil de dizer as palavras que eu sinto. O que eu sinto é uma loucura, a gente pegava uma loucura, a gente pegava uma loucura. Ela não me deixa ouvir remix, nem ouvir tecno. Ela gosta da moda antiga, ela não curte eletrodoméstico. Então vem pra Badawe, Badawe, Badawa, Badawe. Badawe, 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 Badawe. Um abraço aos mártires da Vossa Nova. Brasil! Está na hora dessa gente bruseada, vou trazer valor. Brasil!